Agora você pode contar com o Food Saver Oster. Sucesso há mais de 20 anos nos Estados Unidos, Food Saver acaba com o desperdício porque prolonga a validade dos alimentos e preserva o sabor, a textura, a crocância e muito mais nutrientes. O queijo, que antes tinha que ser consumido em no máximo duas semanas, passa a ter validade de até oito meses. As frutas e verduras que estragavam em dias agora duram até duas semanas. Carnes, frangos por três anos e peixes conservados por até dois anos. Como? Graças a sua exclusiva câmara de embalagem a vácuo que retira o ar e interrompe o processo de oxidação para que seus alimentos e receitas permaneçam frescos, crocantes e mais nutritivos. Food Saver Oster é o único que vem com essas embalagens especiais de alta tecnologia com sete camadas que preservam a integridade dos alimentos e impedem que as baixas temperaturas do congelador alterem características como cor, textura e sabor. Elas são perfeitas para qualquer tipo de alimento, tanto para receitas secas como úmidas. Food Saver também sela embalagens comuns de bolacha, batata palha, salgadinho e o que mais precisar. Junto com o seu Food Saver, você recebe cinco embalagens prontas que podem ser lavadas e reutilizadas. Mais um refil com cinco metros para embalar o que quiser. Receba também este recipiente especial e guarde biscoitos, café, farinha, arroz, chocolate, doces e uma infinidade de ingredientes que serão conservados a vácuo pelo Food Saver. E ainda, sabe aquele vinho incrível? Agora você não precisa mais se obrigar a tomar a garrafa inteira. Se você quer mais economia e menos desperdício, adquira agora mesmo o seu Food Saver Oster. E em todos os canais de venda da Polishop, você encontra a linha completa de refis, embalagens, recipientes e acessórios que tornarão a sua experiência Food Saver ainda melhor e mais surpreendente.